Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Tuba. E eu tô aqui hoje com a Priscila Bebiano, do canal Priscila Bebiano, segue lá o canal dela. E o Boaz de Oliveira, do canal Boaz de Oliveira, pra você aprender tudo sobre violoncelo. Segue os canais aí do pessoal e o Instagram também de cada um tem aí na descrição do vídeo. E nós estamos aqui porque nós vamos tocar alguns rinos pra você. Então curte aí, deixa o seu like e o seu comentário. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.